A minha vida que parece muito calma Tem segredos que eu não posso revelar Escondido, bem no fundo de minha alma Não transparece e nem sequer o teu olhar Vivo só por entre as ruas ações comigo Uma voz que eu escuto com fervor Esclareu meu coração, trouxe seu abrigo E dele fez museirar em flor A minha vida que eu escuto com fervor Vivo só por entre as ruas ações comigo Uma voz que eu escuto com fervor Escolheu meu coração, trouxe seu abrigo E dele fez museirar em flor Vivo só por entre as ruas ações comigo Vivo só por entre as ruas ações comigo Vivo só por entre as ruas ações comigo Vivo só por entre as ruas ações comigo